Eu ia gravar um bugio Fez muito sucesso Até na verdade eu achava que a música era dele Depois disse que não é Não sei bem de quem que é Mas eu toda vez conheci essa música Por as mãos do Hugo Cuei Era um gaitê aí de Santa Cília E eu arrancava o bugio Véio lá e fazia eco até pra cá Mais ou menos Aquilo véio Eu tocava esse bugio Começava a noite Amanhecia o turma enterrado na poeira É um bugio véio dele levantar a fumaça O nome é Ronco do Bugio E fez sucesso na mão dele Eu não sei de quem é o autor Então fica ali pra homenagear o Hugo Cuei O gaitê, o gaitê botão aí Que teve aí em Santa Cília O gaitê botão aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.